É por isso que eu amo carnaval, todo mundo se divertindo, viajando, caindo na folia ou relaxando em casa numa boa, curtindo o SBT Folia aqui com a gente, né? O importante é aproveitar e não deixar nada atrapalhar o seu carnaval. Por isso eu tenho um recadinho bem importante pra vocês, meninas. Nós mulheres sabemos muito bem como é chato quando a gente está no período menstrual, não é mesmo? Aparecem as cólicas menstruais, dor de cabeça, dor nas costas. Aí como a gente sofre, pior ainda se isso acontece justo no carnaval, né? Mas ainda bem que a gente pode contar com Buscofem. Ele alivia as cólicas e essas dores menstruais que tanto incomodam. E o melhor de tudo é que Buscofem é duas vezes mais rápido que os comprimidos, porque ele vem em cápsulas liquid gels igual essa daqui, ó. E o legal também é que você pode levar a caixinha com 10 cápsulas ou o blister com 2. Aí fica fácil de levar pra onde você for. Não deixe que nada atrapalhe seus dias de carnaval. Buscofem, a solução para todas as dores menstruais. É isso aí, Ellen. Hoje o gigante Léo Santana, meu xarapo, um chão bloco tradicional aqui em Salvador. É só homem vestido de mulher. Sim, são as muquiranas entrando no clima de cabaré. E eu sei que Léo roubou a cena em cima do trio. Qual é o maior bloco do Brasil? Respeita as muquiranas, papai. Atenção, homens e mulheres. Atenção, meu cabaré, meu cabaré. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Um, dois. Um, dois, três. Eu disse, eita cara, eita discamba, eita cara, eita discamba, eita cara, eita discamba. Eu disse, sonho com você novinha, a gente namorando Sonho com você novinha, a gente se criando Sonho com você novinha, a gente namorando Vai no 301, vai no 301, vai no 301, vamos embora Olha, mexendo, sarrando, mexendo, sarrando E eu disse sonho com você Novinha gente namorando A dona do cabaré chegou Sonho com você Novinha gente namorando Joga a mão pra cima Sai do chão, bomba Mexendo, sarrando Descendo, sarrando Vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem no bomba 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 Faz um gresil, faz um gresil Um, dois, três, vai Tombala, Tombala, Tombala Tombala, Tombala, Tombala Tombala, Tombala Bota a mão no palidão Joga a mãozinha pra cima, pula Eu disse várias zanadinhas no contatinho do pai 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 Eu passo amor gostoso, isso que te satisfaz Várias zanadinhas no contatinho do pai Várias zanadinhas no contatinho do pai Vamos dar, vamos dar, vamos dar Vidro fulê, sargentinha bacana Só no último aluno, escutando a santa Do jeito que elas gostam Fora meu pipoca, fora meu bloco as fulcureiras Joga a mão pra cima e pula Várias danadinhas, um contato e um no pai 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 Eu faço a língua do seu corpo e você se comprai A dona do cabaré, a dona do cabaré chegou Várias danadinhas, um contato e um no pai A melhor das melhores, a melhor das melhores Quem tá feliz faz barulho aí Rapaz, que bloco imenso é esse, broda Humilha pra canela e até na gratidão por isso Vidro fulê, rolando vários raps Só no último valor Do jeito que elas gostam Eu tô marido demais O gigante é sagaz, é o que te satisfaz Aponta pro SBT agora Aponta pro SBT agora, aponta pro SBT agora, Muciranas Aponta o maior bloco do Brasil Aponta pro SBT, aponta pro SBT Eu disse pula, 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 pula Eu disse várias danadinhas, um contato e um no pai 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 Eu faço amor gostoso e seguinte só de sóis Várias danadinhas, um contato e um no pai Eu vou mandar, vou mandar Vidro fulê, rolando as muciranas Só no último valor Do jeito que elas gostam Eu tô marido demais Só vale esse saco de botar por pra cima e vem Várias danadinhas, um contato e um no pai Várias danadinhas, um contato e um no pai Várias danadinhas, um bora Um bora, um bora, legal Várias danadinhas, um contato e um no pai Eu posso a língua no seu ponto E vocês encontram em vovário Galera do Sanso de Lounge, muito boa noite E aí, meu pipoca Se liga melhor SBT Furia Se liga no fim, galera A dona do cabaré chegou Um acontecimento Um acontecimento